Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um, mais um, mais um, mais um, mais um game divertido pra vocês. E não é um game qualquer, não, gente. Hoje tem a dancinha da novidade, a dancinha da novidade. É isso aí, a dancinha da novidade, a dancinha da novidade. Renatinha News, é a dancinha da novidade, é a dancinha da novidade, papapá. E a dancinha da galinha, papapá, papapá. E a dancinha da galinha, papapá, papapá. A dancinha da galinha, papapá, papapá. Gente, eu sei que hoje já teve um Renatinha News, mas eu voltei aqui porque eu recebi mais novidades, mais plantão Renatinha News. Eu recebi novidades da fofoqueira do PKXD, gente. E quando tem novidade, tem a dancinha da novidade, a dancinha da novidade. É isso aí, bora comigo, dancinha da novidade. Gente, tem mais novidades aqui, então tem que ter plantão Renatinha News. Então, bora lá que eu vou falar as novidades pra vocês, gente. Olha a mensagem que eu recebi da fofoqueira do PKXD. Ela falou o seguinte, gente, que depois de tantas investigações, sem nenhum sucesso sobre o frio e tudo mais, aquela música, né, gente? Ela resolveu tentar algo novo. Então, ela foi até a casa do Admin, gente. Ela foi até a casa do Admin e pediu pra ele ajudá-la nesse mistério, né? Do frio da noite, do barulho dos sinos e aquela canção que eu cantei tão bonita aqui pra vocês, gente. Que eu tentei cantar, né, gente, pra vocês. E ela falou o seguinte, que ele usou os conhecimentos, né? Que o Admin tem muitos conhecimentos. O Admin é incrível, gente. E que ele usou os conhecimentos dele e criou um dispositivo que monitora o clima, gente. Porque ela tava vendo, né, aquilo do frio durante a noite. Então, ele criou um dispositivo que monitora o clima. E também grava os sons à sua volta, pra ver o lance dos sinos, né, gente? Eles deixaram esse dispositivo na parte mais alta da torre, gente. Lá no alto da torre. E conectou uma câmera pra que eles pudessem fotografar todas essas mudanças aí que estavam acontecendo. Gente, 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 o resultado foi surpreendente. E ela me enviou, ela enviou para nós fotos, né? Ela enviou fotos e um pedacinho da música misteriosa, gente. Mais um pedacinho da música misteriosa que eu não sei se eu canto pra vocês. Eu não sei se eu vou assustar vocês com a minha linda voz, né? Então, ó, ela falou o seguinte, gente. Vou ler a música pra vocês e coloco o ritmo do jingle bell. Porque vocês sabem que tá difícil, né, gente? No terceiro... Eu já ia cantar, gente. No terceiro dia de Natal, conheci um novo bichinho, gente. Ai, meu Deus do céu. São pets, são pets, são pets, meu Deus. Um novo bichinho. Este é um presente radical que criarei com muito carinho. Gente, será que vem um pincles? Um pincles de Natal, gente. Eu acho que vai vir sim. Eu acho que vai vir um petzinho de Natal pra gente. Um amigo tem nariz engraçado. Outro, um cachecol para o frio. Outro, um rabo bagunçado. Um deles, um pelo macio. Gente, será que são quatro? Ó, um amigo tem nariz engraçado. Outro, um cachecol para o frio. É isso? É, um cachecol para o frio. O outro, um rabo bagunçado. Deve ser engraçado, né, gente? Um deles, um pelo macio. Gente, será que vem quatro pets? Quatro pets novos. Ai, meu Deus, eu tô tão ansiosa. Eu vou guardar todo o meu dinheirinho pra eu poder comprar todos os pets, gente. Eu quero os pets de Natal. Quem tá guardando os dinheiros, as granas aí, gente. As gemas, tudo mais, gente. Quem tá guardando tudo pra essa nova atualização de Natal. Mas, gente, como eu já falei aqui pra vocês, eu não só falo. Eu mostro. Então, coloca aí na tela a primeira foto que a Gossip mandou. Gente, olha isso, gente. Parece um ursinho com um nariz vermelhinho de rena. Gente, é uma rena natalina. Será que um pet é uma rena natalina? Olha o nariz vermelhinho. O olhinho verdinho. Uma boquinha tão bonitinha, gente. Será que esse será uma rena natalina, gente? Será? Eu tô muito empolgada. Ai, será que já podemos passar pro próximo? Eu vou passar pro próximo, mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Que pet você acha que é esse? Eu acho que é uma rena natalina. Eu acho que é uma rena natalina. E vocês? O que vocês acham? Vamos para o próximo. Gente, esse pet aqui, eu acho que tá parecendo... Não sei se tá parecendo só o focinho. O que vocês acham aí, gente? Eu não tô conseguindo entender esse pet direito. Só que ele parece ser branquinho. Com focinho meio verde. Que pet será esse, gente? Eu tô muito na dúvida de que pet será esse. Esse eu fiquei na dúvida de verdade. Não faço ideia. Preciso da ajuda de vocês. Renatinha News aqui pedindo a ajuda da galera pra descobrir qual pet é esse daí. Esse eu não sei se o rosinha é um olhinho. Ou se o rosinha faz parte da bochechinha. O que vocês acham aí? Coloquem aí nos comentários. E vamos para o terceiro e último pet. Eu quero esse, gente. Olha isso. Parece aquele pet das neves mesmo, né? Um pet... Aquele ursinho polar. Não parece um ursinho polar? Eu acho que esse pet vai ser tipo um urso polar. O que vocês acham? O primeiro eu acho que é uma rena. O segundo eu não faço ideia. E o terceiro pra mim é um urso polar. Tá parecendo muito um urso polar. Aquele é bem redondinho, bem branquinho. Com a bochecha rosadinha. Eu acho que o da segunda foto a gente não conseguiu ver o olhinho. Não sei. E esse daí, pra mim, é um urso polar. O que vocês acham dessas fotos que são spoilers dos próximos pets de Natal aqui do PKXD? Gente, olha. Volta aqui pra mim. Volta aqui pra mim com a dancinha da novidade. A Renatinha. A dancinha da novidade. Gente, eu estou muito empolgada. Eu quero muito ver os pets. Dança aqui comigo. A dancinha da novidade. Eu estou empolgada. Eu vou fazer a dancinha da novidade por trás da casa. É a dancinha da novidade. É a dancinha da novidade. É isso aí. É a dancinha da novidade. É a dancinha da novidade. Uhul! Gente, eu estou muito empolgada. Muito ansiosa pra comprar esses novos pets. Eu já quero ver eles de pertinho. Quem tá aí ansioso pela rena, que eu acho que vai ser rena. Pelo outro, que eu não sei. E pelo que parece um ursinho polar, gente. Então, gente. Lembrando. Eu sempre peço aí pra vocês. Se vocês realmente querem mais novidades, mais Renatinha News. Deixa, ó. Muito like. Gente, vocês precisam deixar muito like. Pra eu saber que vocês estão gostando dos vídeos. E voltar aqui com mais Renatinha News. Então, ó. Deixa muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Pra eu poder ficar por dentro de todos os vídeos novos. Se inscreva também no meu canal com o Rui. Mundo da Rê e do Rui. E no canal dos meus cãezinhos mais fofinhos desse mundo. Mundo do Pimpe Picles. Então, nos vemos no próximo game. Tchau. 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 Tchau.